Música 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 Se não tocou, eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Eu vou jogar, se não tocou, eu vou jogar Vai! Eu fico camarada, eu guiar, você é camarada do dia. Eu fico camarada, eu guiar, você é camarada do dia. Eu fico camarada, eu fico camarada, eu fico camarada, eu fico camarada, eu fico camarada. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.